Numa noite de Natal, tudo em casa calmo estava. Nenhuma criatura se mexia, nem mesmo um rato passava. Os sapatinhos estavam junto da chaminé, na esperança de que o Pai Natal viesse pé ante pé. As crianças já estavam aconchegadas em suas camas, doces e sobremesas dançavam no pensamento. A mãe preparava-se para fechar as persianas e para uma longa noite de sono, nesse momento, quando percebi lá fora um grande barulho. Saltei da cama para ver o que acontecia e se via algum embrulho. Olhando pela janela, voei com uma luz. Saltei lá para fora com o meu capuz. A lua estava linda e o gelo brilhava. Via toda a ardor, toda a lua mostrava. Foi quando eu vi, ou estaria imaginando, um pequeno trenó e oito renas chegando. Com um motorista velhinho, mas muito jovial. E eu subi naquele momento que era o Pai Natal. Mais rápido que águias, elas acabaram de chegar e, assobiando as renas, começou a chamar. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Cometo, Cupido, Donner e Glitzen. Para as chaminés, para cima das casas. Depressa, corram, vocês não precisam de asas. Com umas folhas secas antes de um furacão. Às reis, elas a voar pelos céus vão. Para cima da casa, as renas subiram. Com um trenó, com brinquedos, elas suspiram. Com um piscar de olhos, ouvi no telhado. Barulho da patinhas por todo o lado. Como eu tinha sonhado no meu pensamento, vi ao Pai Natal nesse momento. Vestia uma roupa vermelha, da cabeça aos pés. Suja da felujem das chaminés. Com um saco cheio de brinquedos às costas, ela foi revelando as respostas. Com olhos brilhantes e muito calado, tinha um nariz vermelho e muito gelado. Na boca tinha um serriso leve e barbas brancas como o neve. Tinha um rosto alegre e perfeitinho, corpo largo e rondandinho. Quando eu o vi, nem quis crer que era o Pai Natal que eu estava a ver. Fiquei rindo, rindo sem parar. Ele piscou os olhos e disse um insegredo. Sim, sou eu, não tenhas medo. Eu não disse nada, fiquei muito quieto. Ele fez o seu trabalho muito discreto. Encheu os sapatinhos de presentes para deixar as crianças muito contentes. E antes de ir embora, assinou a Deus dizendo, subiu pela chaminé com os pés na parede batendo, subiu para o treinó e assobiu do seu assento e as venas voaram mais rápidas que o vento. Mas antes ouviu dizer, isto é verdade. Feliz Natal para todos com um amizade. Feliz Natal para todos e a todos um amizade. Feliz Natal para todos e a todos nós aqui no West Hudson Arts & Theatre Company, we thank you for all the support you have given us these last 10 years, especially during these present difficult times. We thank you for joining us each week and at all our special performances. We are so grateful to have patrons, or should I say friends, like you in our lives. West Hudson Arts & Theatre is your community theater, and the best part of the season is remembering those who make the holidays meaningful. From our West Hudson Arts & Theatre family to your family, we wish you all the love and happiness this season can bring, and may it follow you throughout the coming new year. Please stay safe. Happy Holidays. 曲 Ethereum Filt Olrich Filt Ulrich www. Krieg Filt Ulrich Kroger Kroger